Recalculando Vou procurar a saída desse negócio aqui Recalculando uma nova rota Vou procurar a saída aqui Passando a balança Quem é que é esse? Renou Ixi, bitrem, errou Ixi, bitrem, errou Ixi, bitrem, errou Ixi, bitrem, errou Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui termina o percurso. Tchau. 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 Vamos estacionar esse caminhão lá em cima. Será que lá do outro lado tem como subir? Dá para ver. Aqui não vai dar não. Ah, tem a hampa também Ah, tem a hampa também Ah, tem a hampa também